Esse nosso encontro servirá para que a gente utilize um pouco mais as propriedades relacionadas aos restos, resolvendo um tipo tradicional de problema, que é esse aqui, não menos importante. Então, a gente vai começar tentando resolver esse probleminha aí. Qual o resto da divisão de 2 elevado a 56 por 7? Bom, de saída, eu acho que dá para perceber o que não é para fazer. É claro que eu não vou calcular 2 elevado a 56, porque isso vai dar um trabalho enorme, vai dar um número muito grande, isso é contraproducente. Então, uma das maneiras de se resolver esse problema é a gente estudar qual é a evolução do resto na divisão por 7, que é o caso, conforme eu for aumentando as potências do 2. Porque perceba que o meu objetivo é dividir uma potência de 2 por 7. Então, eu vou ver o que vai acontecendo com o resto, conforme eu vou aumentando a potência do 2. E eu espero que, no meio do caminho, surja diante dos nossos olhos uma certa regularidade. Se essa regularidade aparecer, eu vou usar essa regularidade ao nosso favor. Então, vou começar com 2 elevado a 1, que é 2. E aqui do lado, eu vou escrever qual é o resto. Naturalmente, o resto que eu obtenho na divisão por 7. Lembrando que, quando eu faço conta de dividir com o inteiro, se o dividendo for menor que o divisor, o quociente sempre dá 0 e o resto é o próprio dividendo. Então, na divisão por 7, o 2 deixa o resto 2. Então, vou registrar isso aqui. Vamos para a próxima potência. 2², que dá 4. Na divisão por 7, o resto é 4. Próxima potência, 2³, isso dá 8. Na divisão por 7, o resto será 1. Próxima potência, 2⁴, isso vai dar 16. Ao dividir o 16 por 7, eu tenho 2 no quociente, 2 vezes 7, 14, e o resto é 2. Perceba que houve uma repetição aqui. Vamos ver o que acontece. Próxima potência, 2⁵, 32. Quando eu dividir por 7, 4 vezes 7 dá 28, para 32, resto 4. Próxima potência, 2⁶, 64. 64 na divisão por 7. 9 vezes 7, 63. Resto 1. Vamos anotar. Percebam que os restos, a partir de um certo momento, vão se repetindo. Então, as potências de 2 na divisão por 7 vão me dando os restos. 2, 4, 1, 2, 4, 1. Se eu continuar, vai continuar dando 2, 4, 1. Bom, isso me ajudará como? Nota. Eu vou fazer uma coluna aqui do lado, só para ressaltar qual foi o expoente que eu coloquei no 2, para cada uma das linhas. Qual o expoente aqui? O expoente do 2 aqui é 1. O expoente que eu coloquei aqui? 2. O expoente aqui? 3, 4, 5, 6, e assim por diante. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Quando o expoente, aliás, antes disso, que isso vai se repetindo de 3 em 3. A cada 3 passagens, você tem o nosso conjunto de restos se repetindo. 2, 4, 1, depois de novo. 2, 4, 1, depois de novo. 2, 4, 1, isso infinitamente. Agora, note o seguinte. Quando o expoente for um múltiplo de 3, o resto na divisão por 7 é 1. Por que isso acontece desse jeito? Porque o período com que isso se repete é 3. Ou seja, isso se repete de 3 em 3. Então, a cada 3, eu vou ter o mesmo resto. Mas note que, curiosamente, quando esses expoentes são exatamente os múltiplos de 3, o resto vale 1. Quando os expoentes não são exatamente múltiplos de 3, mas são números que, ao serem divididos por 3, deixam o resto 1, como o 1 e o 4, olha só o resto que a gente obteve na divisão por 7. Percebeu? Então, isso vai se repetindo dessa forma. Se o meu expoente deixa resto 1 na divisão por 3, significa que a minha potência deixa resto 2 na divisão por 7. Está aqui. 4 deixa resto 1 na divisão por 3. Então, minha potência de 2 vai deixar resto 2 na divisão por 7. Se o meu expoente na divisão por 3 deixa resto 2, então a minha potência de 2 na divisão por 7 deixará resto 4. E se o meu expoente for um múltiplo de 3, portanto, deixa resto 0 na divisão por 3, a minha potência de 2 deixa resto 1 na divisão por 7. Isso me facilita da seguinte forma. O meu expoente aqui é o 56. Então, está aqui. O meu expoente é 56. O 56, quando eu divido por 3, deixa resto 2. Então, vou escrever aqui. O expoente deixa resto 2 na divisão por 3. Isso quer dizer que o 56, como deixa resto 2, está aqui. Aquela potência lá tem que deixar resto 4 na divisão por 7. Então, esse número aqui, que é uma potência de 2, deixa resto 4 na divisão por 7. é talvez uma maneira até mais fácil de enxergar isso, seja fazer uma tabela dos possíveis restos. Então, aqui, 2, 4 e 1. 2, 4 e 1. Então, vou escrevê-los aqui. 2, 4 e 1. Esse 2 me apareceu pela primeira vez quando eu fiz 2 elevado a 1. Depois, o 4 foi o resultado obtido para 2 elevado a 2. Depois, o 1 foi o resultado obtido, foi o resto obtido para 2 elevado a 3. Tudo isso na divisão por 7. Quando eu passei para 2 à quarta, o resto voltou a ser 2. Então, está aqui. 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima, 2 à oitava, 2 à nona. E aí, isso vai progredindo. E, como 56 na divisão por 3 deixa resto 2, deixa resto 2, deixa resto 2, deixa resto 2, então, 2 elevado a 56 tem que estar nessa segunda linha aqui. Portanto, ele também deixa lá na divisão por 7 o resto 4. Essa é uma maneira de resolver esse problema. Em breve, a gente vai ver uma outra. Vamos ver agora qual é o resto da divisão desse mesmo número, 2 elevado a 56, na divisão por 11. Bom, eu já adiantei aqui para você algumas das potências de 10, as 10 primeiras, com os seus respectivos valores. e vou fazer aqui do lado a coluna com os restos da divisão de cada uma dessas potências de 2 por 11. Então, resto da divisão de 2 por 11 é o próprio 2. 4 é o próprio 4. O 8 é o próprio 8. 16 não, porque aí vai dar 1 no quociente e resto 5. Depois, o múltiplo de 11 que chega mais perto sem ultrapassar o 32 é o 22. Então, aqui o resto é 10. Da mesma forma, o múltiplo de 11 que chega mais perto do 64 sem ultrapassá-lo é o 55. Então, aqui o resto é 9. aqui a gente chega em 121 que é 11 vezes 11. O resto, então, é 7. Aqui, o 256, o múltiplo que chega mais perto sem ultrapassar é 253. Então, aqui o resto é 3. Para o 512, o múltiplo que chega mais perto sem ultrapassar é 506. Então, o resto aqui é 6. Para o 1024, o múltiplo que chega mais perto dele é 1023. Portanto, o resto aqui é 1. Agora, olha a tabela inteira dos restos aqui. Até agora, nada de repetir resto, né? 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1. Mas, olha só, eu tenho certeza de que em algum momento vai começar a repetir o resto. Por quê? Na divisão por 11, os possíveis restos são 0, tem 11 restos possíveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho 11 restos possíveis. Observe aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Até agora, eu botei 10 restos todos diferentes. vai ter uma hora que eu vou esgotar. Na pior das hipóteses, eu vou esgotar esses 11 restos e no décimo segundo resto, ele volta a repetir. Bom, vamos ver o próximo. Eu estou chegando perto desse limite aí, desse esgotamento. O 2 elevado a 11 é 2048. Os restos que ainda não saíram são 0, o 1 já saiu, o 2 já saiu, o 3 já saiu, o 4 já saiu, o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O resto que ainda não saiu foi o 0. Vamos ver o que acontece aqui. O múltiplo de 11 que chega mais perto aqui sem ultrapassar é o 2046. Então, o resto aqui é 2. Observa que não saiu o resto 0, mas começou a repetir. percebe? E se eu multiplicar esse cara aqui por 2, 2 elevado a 12, isso vai dar 4.096. o múltiplo que vai chegar mais perto aqui é 4.092. Portanto, o resto aqui vai ser 4. Então, perceba que a partir daqui voltou a repetir. E não passou pelo zero, mas de qualquer forma eu tinha uma garantia de que em algum momento você vai voltar a repetir. Nem que você gaste todos os restos que existem. Aí você volta a repetir em algum momento. Bom, com essa tabelinha aqui, sabendo que isso começa a repetir a partir deste ponto, o que é que eu posso fazer para resolver lá a nossa questão? Eu posso imaginar, por exemplo, essa é uma das maneiras, não é necessariamente a melhor. Eu posso imaginar o 2 elevado a 56 assim, ó. deixa eu escrever aqui, 2 a 56 é igual a 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8 2 elevado a 8 mais 2 vezes aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. Por quê? Numa potência como essa aqui, numa multiplicação de potência de 2, eu vou manter o 2, que é a base, e vou somar os expoentes. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 7 vezes 7 vezes 8 56. E aí, olhem pela nossa tabela que o 2 elevado a 8 deixa resto 3. Ou seja, todos eles na divisão por 11 deixarão resto 3. Nós já vimos no outro encontro, mas não custa relembrar, que quando eu multiplico dois números, os restos também serão multiplicados. Então, aqui, esse resto multiplica esse, que multiplica esse, que multiplica esse, e no final, os restos todos multiplicados vão me dar 2.187, que já é uma quantidade até bem grande, o suficiente para que eu continue agrupando esses 2.187 de 11 em 11. E aí, quando eu terminar os meus agrupamentos aqui, isso aqui eram os restos que sobravam e que eu fui multiplicando. E aí, deu uma quantidade grande que eu vou novamente agrupar de 11 em 11 e vou ver qual é o resto. E como é que se agrupa de 11 em 11? Dividindo, vou pegar aqui o 2.187, vou dividir por 11, isso dá 1, resto 10, 108, aí aqui eu tenho 9, 99 para 108, resto 9, desceu o 7, chegamos em 88, e o resto vai ser 9. Portanto, a resposta para o nosso problema, eu vou botar aqui do lado, resto 9. Mas eu falei que essa não é a única maneira de fazer isso. Você podia ter agrupado parcialmente esses restos aqui. Por exemplo, podia ter transformado isso aqui em 27, isso aqui em 27, e esse deixo 3 sozinho lá. O que vai acontecer? Vou apagar essa continha que eu não preciso mais dela. Esse 27 aqui, ao ser dividido por 11, vai deixar resto 5. 22, deixa resto 5. E aqui? Também deixa resto 5. E o 3, como é menor do que o 11, deixa o resto 3. Daí, a gente volta a multiplicar essas coisas. E eu ainda posso fazer um novo agrupamento aqui. 5 vezes 5. Vai dar 25. E aí, a gente deixa o 3 do jeito que ele estava aqui. 25, ao ser dividido por 11, a gente agrupa de novo, e vai dar resto 3. E esse aqui, ao ser dividido por 11, deixa resto 3. E, finalmente, eu posso pegar esses dois restos, 3 vezes 3. Deixa resto 9. Que é a mesma resposta que a gente obteve lá. Então, essa é uma outra técnica que você pode usar para não ir para um número tão grande. Você vem agrupando aos poucos e vai vendo os restos que eles vão deixando. E aí, vai usando a propriedade até chegar no resto que você procura. Agora, a forma mais esperta de se escrever 2 a 56 nesse problema é usar o seguinte fato. Quer ver? Volta aqui para a tabela comigo. Perceba que, em algum momento, o resto que apareceu foi 1 aqui. Quando a potência era 2 a 10. Então, o que eu vou fazer? como essa potência aqui me deu o resto 1 e o resto 1 é ótimo para multiplicar porque ele não altera. É fácil de fazer, ele não altera o número que vai ser multiplicado por ele. Então, em vez de decompor o 2 elevado a 56 do jeito que eu fiz aqui em cima, mais esperto será fazer assim, 2 a 10, 2 a 10, de novo, 2 a 10, 2 a 10. Observa que até agora eu tenho 2 elevado a 40. Vou botar mais 1 aqui. Nesse momento, eu cheguei em 2 elevado a 50. Só que aqui é 56. Então, eu vou apenas completar. Pronto. Percebe? Agora, olha só como é que fica mais fácil. 2 a 10, quando dividido por 11, deixa resto 1. aqui também. Aqui também. De novo. Mais uma vez. E lá no final, eu tenho um 2 a 6, que segundo a minha tabela, deixa resto 9. mas nós sabemos que quando eu multiplico os números, os restos também são multiplicados. Então, aqui é só fazer 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 9. Pronto. Está aí a resposta do nosso problema. Quando eu divido 2 a 56 por 11, o resto é 9. Espero que você tenha gostado. Tchau.